O que é isso? Você, esse minuto é do negócio... Esse minuto aqui é do negócio... Nossa, é a pruna, sério. Vai ter o cara que tem medo do carro, vai proteger o carro, tem alguém que não vai e tudo esse trono. Vai vacilando. Olha o carro, velho. Olha o carro, velho. Olha o telefono, sério. Porra! Olha lá as carras que vão ver com o que tem, velho! Não, parceiro! Não, que porra! É bruta, velho! A pessoa da natureza é bruta, velho! Você recorra ali, Zé, ó! Você preta ali, não vem pra comprar tudo, Fabiano! Hã? O que recorra tem no Roma ali? Esse lá vai vir aqui! Não 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 vai vir aqui! Estão vendo aqui a carro? Lá não, né? Não vai vir aqui! Ó, vai vir! Ó, vai vir! Vai vir! Nossa, velho! Tá rasgando o paro também, parceiro! Ó, vale a volta que vai engarrar ele aqui, ó! As cordeiras tendo que arrancar naquela barra! Ele salta! Aqui eu vou mandar pra MGTD, por favor! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eles tiram de mim! Não, aquele ali agarrou, ó! Agarrou em um lugar ali, ó! Lá também tá vomitando, esse carro tá voltando de ré, ó! Vai não, vai agarrar! Vai agarrar! Esse é o fone secando! Esse cara tá aí! Olha lá! Ali vai agarrar, caminhão! Tá ligado, né? Agarrar não! Agarrar não! Seu botão é alto! Olha, Zé! Tem algum lugar, velho! Olha lá! O cara me é bom! O cara botou o botinhão! É lógico! Tem que ficar em cima lá, ó! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! A gente vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! Vai agarrar! E nem eu! Primeira vez! Sabe na minha frente, cara! Olha lá! Olha lá! Eu já fui carnava, né? Olha lá! Tem que dar uma olhada, velho! Tem que dar uma olhada, velho! Eu já fil sólo pujaram, cara! Olha lá! É um para-choque, velho! Ó um para-choque, velho! Comenta! Vai agarrar! O...? É uma olhada! Vai agarrar! É isso aí! Tem que vir a rir, mas... Ó colega, o que é esse carro aqui? É o nosso bote, cara! Eu tô ouvindo? Ó, meu Deus! Ué, ué! Mas é, essa água vai subir pro depósito, não sei lá quem é a minha pedra de gelar. É, você quer que eu te pare com medo? Ó, meu amigo! Ó o vale lá que já vai! Não vai lá! Não vai lá! Vai! 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 Tira o carro daí e sobe a rua lá, velho! Tem que subir a rua pra lá! Tira esses caras pra lá, ó! Tira esses caras pra lá, só pra lá! Vai! Fala com esse cara pra tomar cuidado aí, tó! Vai! 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 Manda esse povo entrar aí, ó! Pô! Vai! 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 Manda esse povo entrar ali, ó! O rio encheu, o rio transportou. O rio no meio de mar aí em cima, como grudar, bicho? Nossa, bicho! Rápido, a água está subindo, rápido. Os caras estão subindo, estão indo para cima. Só precisar de cabelo pra gente entender isso aí, velho. Isso, vai, vai. Tocou aqui também, ó. Tocou aqui, mano. Tocou aqui, mano. Tocou aqui, mano. Tocou aqui, mano. Tocou aqui. Vai reto. Vai reto. Beleza, pode ir com a gente do seu lado. Tocou mais. Isso aí, parceiro. Vai mais. Tocou mais. O bagulho está doido. Isso aí, parceiro. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vem a sair daqui. Esse poste é perigoso. Meu Deus, os caras vêm de novo demais, velho. Eu vou ter mais. É. 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 E a água tá descendo lá, velho, eu vou saindo aqui, pô. Tá bolando, viu, Zé? A gente tem esses caras aí, a gente tem esses caras na rua lá pra fora, ó. Tem seis meses. Tem 90 e mais três também, ok? A gente tem seis meses. Tem que olhar. Isso aqui tem mil e anos, velho. Você fazia? Aqui? Aqui? Aqui, né? Tá ligado. Não, eu tô ligado. Eu quero lá, 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 eu tô ligado. O cara veio falar aqui. Fala para o pessoal bater o carro. O cara veio falar aqui. Ô, Zé, você tá ligado, colega? Pega uma cadeira lá. É que ele tá aqui, ó. Ele tá tranquilo, senta aí. Ele tá tranquilo, senta aí. Abre o bem aqui, tá. Ó, quem tá aqui? Quem gostou? É que você tá ali? Não, vai ter tchau, não. Obrigado.